Música Carro Vendez agora aqui na Bari Seminovos, esquinas da Itajaí com o Abdom Batista Porque a Bari Seminovos tá começando o mês de abril com ofertas incríveis Quer trocar de carro, quer fazer o melhor negócio da sua vida Então vem pra Bari Seminovos Lincoln, bom dia Bom dia Fábio, bom dia a todos Quer começar abril com o pé direito, quer começar com ofertas de verdade em Seminovos Então não perca tempo, vem correndo pra Bari Porque eu separei pra você, pra começar abril com o pé direito Fábio As melhores ofertas de Seminovos de Joinville região Então vem pra cá, vem pra Bari, porque o seu próximo carro está aqui Aqui você começa com o pé direito e com o novo carro na garagem Olha só a primeira oferta Eu tenho pra você, aqui na Bari Seminovos, esta Chevrolet Spin é uma Advantage Câmbio automático, motor 1.8, o ano é 2014, por R$ 39.900 Apenas R$ 39.900 Agora olha só este HB20 sedã, é um Comfort Plus 1.0 2014, por R$ 33.500 Apenas R$ 33.500 Agora olha só este outro HB20, este é o modelo hatch, é um Comfort Style 1.6 2014, por R$ 37.900 Apenas R$ 37.900 Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Bari Seminovos Esquinas da Itajaí com Abdomatista, as melhores ofertas para você trocar de carro no mês de abril estão na Bari Seminovos Mais uma super oferta, Mitsubishi, esta é uma ASX 2.0 2015 É completaça, você vai ficar tranquilo, calmo e sereno, suave na nave Esta Mitsubishi SX está por R$ 59.900 Apenas R$ 59.900 Agora olha só este Sigena, Figuete Sigena, este é o modelo EL 1.0 2014, por R$ 28.900 Apenas R$ 28.900 Agora para você que procura um Prisma, vem para a Bari Seminovos Aqui você encontra este Prisma LT 1.0 completasso Ar, direção, vidros e travas elétricas O ano é 2015, por R$ 35.900 Apenas R$ 35.900 Agora para fechar as ofertas da Bari Seminovos No pacote da primeira semana do mês de abril Nós preparamos para você este Peugeot 408 Grif Olha só que coisa linda Motor tem HP 1.6, câmbio automático O ano é 2014, olha só que coisa linda Por R$ 41.900 Apenas R$ 41.900 é precinho pequenininho Para levar um carro de altíssima qualidade Com o selo de garantia e procedência Do maior grupo de novos e seminovos do sul do Brasil O grupo Barigui Lincoln Exatamente, Fábio Então você que está vendo essas ofertas É dia 1º de abril, mas não é mentira não, tá? Vem correndo para cá, confira aqui comigo e com a minha equipe Porque essas ofertas, Fábio, são de verdade Preço baixo de verdade aqui na Bari Você vai encontrar sem dúvida nenhuma Então vem para cá, vem aproveitar as melhores ofertas E não perca mais tempo andando para ir para cá Vem para o lugar certo, vem para a Bari Porque o seu próximo carro está aqui Quero um carro de procedência garantida Quero ser atendido pela melhor equipe de vendas Então, vem para cá!